Oi, amiguinhas e amiguinhas, tudo bom? Então, gente, no vídeo de hoje eu tô começando sozinha porque eu vou gravar um vlog do aniversário da Carol A gente vai fazer uma festa surpresa pra ela O aniversário dela foi sábado, mas a gente vai fazer a festa hoje porque não deu pra fazer sábado, hoje é segunda-feira Daí a gente vai fazer uma festinha surpresa pra ela E a gente não fez antes porque não deu Nem pra nós, nem pra ela, porque ela saiu Gente, eu vou gravar tudo pra vocês, eu tô assim, nesse estado feia, que dói Porque eu vou fazer as coisas, eu vou terminar de organizar as coisas, daí eu vou me arrumar Daí depois eu volto pra vocês, tá bom? Beijos Amiguinhas e amiguinhas, o bolo ficou assim, olha gente, que lindo Daí a gente fez e ficou desse jeito Daí quando eu levar ela pra cima eu mostro pra vocês Eu tô aqui em cima com as meninas, nesse frio Vai, Otário, vocês não querem aparecer agora, vocês vão falar Eu não quero aparecer, meu amor Oi, tudo bom? Fala junto pra cá Gente, nós convidou coxinha E aí, isso é do banho Daí agora eu vou maquiar Que eu tô, tem que dói Daí a Karol vai chegar, daí eu mostro pra vocês Gente, a Jennifer já chegou, ela tá aqui Oi, gente Ai, Karol, eu vou aparecer no canal, eu fico toda feliz e empolgada E ela tá fazendo umas coisas aqui em cima Gente Daí já as meninas chegam Só por Deus, eu fui a primeira Eu fui plantada Gente, ela pegou o celular de um estranho Eu mostro, por favor Deixa eu ligar pra minha amiga Porque eu tô perdida aqui, eu não sei nada daqui Pode ligar, menina Toma aqui meu celular Ai, obrigada, você é ótimo Ai, eu desculpa qualquer coisa Mas não foi muito Eu fiquei muito assustada Gente, já já as meninas chegam E eu gravo pra vocês Gente, perdura Perdura Perdão Corta essa parte, por favor Gente, perdoem a minha cara de louca É porque eu sei qual é isso Ai, eu tô péssima Eu vou ser que é uma coisa demais Vai ser uma placa com a tia Cici Vem pra cá, gente Para da minha vida É a intenção Eu vou até ir pra lá pra Bia aparecer As meninas já chegou, galerinha Já já agora só falando da Karol Essa é a melhor parte Eu sou a princesa da favela É amor, é amor, é amor É amor, é encontro de mensagem A hora da entenda Gente, a Karol está quase chegando E a gente está com a minha Oi, mãe O que eu tô fazendo nesse YouTube? Nesse YouTube? O que foi? Descobre A gente! Vai pra mim A gente! É a princesa! Não agradeço! Ai, se você não descau a casa com a minha sın culture ase! A gente chora! 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 Fala pra trás. Fica, fica deitada. Melhor. Carol, dá oi pro vlog. É sério? Tudo bem? Amigos. Tudo bem com vocês? Fala se você gostou. Gostei muito. Deixa eu acender a luz, amiga. Espera. Vem de fotografia. Não, olha essa mesa, já tá destruída. Não é mesmo. Olha isso aí. Você tá louca! Gente, o que é isso? Ai! A Jennifer sofre na minha mão! O sono e minha! Hoje eu amareci nessa data, querida! Juma felicidade! Que remunsa os anjos! Parabéns! 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 Para você! Uh! Uh! Pra caro é nada! Tudo! Como é que é? É! 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 calculator! É! Um! Car ammo! Car ammo! Tira foto! Aquele filme, bugando! Fimando! Só por aqui! Então Quando a pessoa tem uma festa surpresa, eu comendo. Gostei bastante da festa. Eu gostei bastante. Adorei. Mas você não cheirou a farol? Não sei emocional. Isso, valeu. Meu Deus, que desastre que vai ter um bolo. Parece que eu. Tem que ser pela velha. Sim, amiga. Como é que eu não vejo mais fritosos? Ai, porra! Ai, você é só bonito. Bonito, né? Hoje eu não vou pedir muito. Nossa senhora, eu acho que eu não quero. Ficou bonito. É brechinho, largado. Dá o primeiro pedaço agora. Falar isso. A gente também tá pedindo. Eu tô pedindo nada. Ela tá pedindo, ela tá olhando já, né? Tá gravando. Não, não quero isso. Não quero isso. Tem que ser só meu. Não. Não, não quero. Isso é meu. É o que você vai falar desse primeiro pedaço pra todo mundo. Eu tô de garfo. É. É, que linda. Aaaaaa. Aaaaaa. Oi, amigas. Muito bom. E aaaaaa. Eu tô pedindo. Todo mundo desanimado. Todo mundo desanimado. O salome hoje não é fio. Aaaaaa. 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 O povo do Zal fala a gente vai tudo bem. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sou fio. Chega, gente. Chega, gente. Chega. Chega. Ai, meu Deus. Eu vou criar um canal no Youtube, quem quiser já manda os seus seguidos. Ai, quero! Estamos indo no mercado! Então gente, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, segue a gente lá no Instagram e um beijo. O Instagram vai estar aqui embaixo. Um beijo, tchau!